Música Abra lá, abra lá Opa, já tem um Cornélio Toma, ei, caramba Começamos bem, começamos bem Matamos um kill Continuar assim pra melhor Opa, vai dar sustinho só, mãe Vamos ver, vamos ver Vambora Toma, seu trouxa Ready, show Toma mais um Ai, caralho Pô, louco, pia, já vem na katana, já Vem na katana, já Vem na katana Vamos ver como que nosso time tá O cara já começou com uma arma de choque aqui já Você não Devora sua bicha, aparece Demorou tanto assim pra aparecer e vai morrer? De leve. Meu Deus. Toma. Lá cá, primeiro kill. A partida é nosso. Um. Meu Deus. Bora. Qual não é aqui na minha frente, cara? Que sorte, hein? Vamos dar um tibum. Inspira, mãe. Inspira. Bora. Bora. UAV. UAV, UAV. Tem uns caras por trás Merda Pobaca Ploquil Beleza O que é isso? Esperamos continuar assim O que é isso? Baleia Carregando Já era Toma Toma Peta de baleia do carai Não vem na faixa não Caralho quase Beleza Dezoito barra quatro O cara já vai eliminar pra iragem Caralho, cadê os caras? Ai, caralho Ai, porra Ai, meu Deus Matei ainda É, XP duplo Então as armas vão upando mais rápido, beleza? Então se vocês verem eu subindo de nível muito rápido Não falam, nossa, o cara tá de rato Aqui depende do time aqui, né? Da gente que quer ganhar Não é só eu subir de nível e pá, pum e... Não dá em nada Tô aqui Então, espero que o time me ajude Aqui estamos com nove barra sete Dá pra melhorar isso aqui Vamos trocar de arma Ai, caralho Injusto agora, mano Injusto agora, velho Nossa, vacilei VT 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 Postal VT Spotted VT VIT VT VT That's a kill That's a kill UAB, prontos para o emploiamento. 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 UAB, prontos para o emploiamento.